Agora você confere o lançamento do livro O Fim da Depressão. Nós trouxemos aí vários episódios, numa entrevista maravilhosa com o escritor Júlio Serquetani. Júlio, que alegria, que alegria estarmos aqui hoje. Gente, os filhos aqui, esses dois moços lindos, Pedro e João, que coisa linda, que orgulho. Bom, aqui está gente, nós falamos tanto desse livro e hoje é o grande dia, Júlio. É isso aí, é uma alegria, é um dia especial na minha vida, é um momento de contemplar que o livro traz uma mensagem muito positiva e eu tenho certeza que ele vai ajudar outras pessoas. E o livro fala sobre um processo que muitas vezes é calado, o deprimido, ele fica quieto, ele não expressa o que ele sente. E é um momento aqui para a gente poder divulgar o livro, para que essa mensagem chegue em alguém que precisa desse livro e que vá trazer paz, alegria e plenitude para essa pessoa. E um recomeço, né? Porque a pessoa, às vezes, quando ela está ali na depressão, ela acha que o mundo acabou e não acabou. Existe uma nova vida, existe um recomeço e tanta gente, assim, tem a família, né? Estou vendo os teus filhos aqui, lindíssimos os dois. Eu quero dar os parabéns para vocês também, porque o pai de vocês é um exemplo, é um modelo, é um homem que sempre lutou. E aqui, ó, o sucesso é esse, né? O sucesso é esse, que você fez de um momento difícil, uma história. Exato, Lelinha, porque assim, é da dor de um momento delicado, né? Entregar amor. Então, o livro, O Fim da Depressão, né? Tem um olhar de quem viveu esse processo, passou por isso, ok? Mas eu falo a todo momento, em todos os capítulos, que é importante ter a ajuda de um profissional capacitado, né? E que não demore muito para buscar essa ajuda, porque o primeiro passo é ele se aceitar, o deprimido, saber que ele está doente e que ele precisa dessa ajuda, ok? E quanto mais rápido ele entende esse processo, mais rápido ele se liberta. Eu falo no livro que é abandonar a mochila do sofrimento e também falo de uma analogia da metamorfose, né? De uma transformação profunda que a borboleta não se reconhece mais como uma lagarta. E é lindo isso. Isso é lindo, realmente. Vem cá, meninos, vem cá. Conta pra gente, hoje, como é que está sendo essa experiência de assistir o pai de vocês como um escritor? Vocês imaginavam que um dia vocês iam estar aqui na travessa, com um livro aqui, escrito Júlio Serquetani. Como é que é? Como é que está sendo essa experiência pra vocês? Está sendo uma experiência muito boa. A gente que vive com ele todos os dias, praticamente, a gente sabe o quanto que ele é batalhador, que ele se esforça muito, e ele se esforça muito pra fazer o livro, e a gente vê isso de perto, todos os dias. Que legal. É, porque aqui, ó, livro pronto, tudo escrito, ninguém sabe como é que é a trajetória, né? E ninguém sabe a dedicação. Vocês acompanharam essa dedicação toda? Você vê agora o livro pronto, ele aqui na travessa, e todo o trabalho que ele conseguiu fazer, todo esse tempo, é muito gratificante. Que maravilha! Ei, Júlio, aguenta o coração, vem cá, vem cá, aguenta o coração. Esse livro maravilhoso, com esses filhos lindos, sucesso, sucesso. O livro está disponível aqui na travessa e em outras plataformas. Exatamente, o livro está no Brasil todo, nas principais livrarias físicas, e também nas principais plataformas. Se você der um Google, livro O Fim da Depressão, consegue escolher aonde deseja comprar, o livro está no Brasil todo, e faço votos que ele chegue nas pessoas que mais precisam. É isso aí, é aqui, ó, O Fim da Depressão. É muita emoção e muito orgulho do meu irmão, porque ele é merecedor. Ele lutou muito, batalhou bastante e venceu. É muito orgulho. Você diria para aquelas pessoas que nos ouvem, como família, a família tem um papel importante? Tem. Sem a família, eu acho que também nada seria. Família apoia, é um grande apoio, muito importante. Agora é hora de comemorar e brindar a vida. E a do Júlio, né? Júlio sempre foi uma pessoa muito emotiva, muito dedicada, muito disciplinada e extremamente amorosa. E um artista, ele gostava de caprichar na escrita, a letra dele sempre bordada, ele gostava de desenhar. Eu acho que ele não sabia, mas eu já sabia que ele era um artista. Eu fico feliz porque sinto que ele está feliz, né? Que ele passou por um caminho, que fez uma história, e agora com a história dele consegue ajudar outras pessoas, né? Então eu acho que esse é o maior ouro que todo ser humano deve levar para a vida, né? Que às vezes não é só sombra e água fresca, né? Nós temos tempestades, mas elas passam e a gente tem que aprender e agradecer, porque vem um crescimento pessoal e espiritual junto. Com essa mulher maravilhosa, com uma energia boa. Gente, energia aqui hoje, só gente do bem. É assim que eu estou sentindo aqui hoje. E eu estou vendo que você já está com o livro na mão, o fim da depressão. Comprei o livro porque você me incentivou. Que legal! Na verdade, quem me incentivou foi o Júlio. Exatamente, o Júlio é um vencedor. O Júlio foca e realiza as coisas que ele quer. Muito bacana. Você sabe que as nossas entrevistas chegaram em tantas pessoas, pessoas essas que me mandaram mensagem. Falei, gente, aonde eu acho esse livro? Por que ele disse coisas tão importantes? Você veja, tem horas na vida que a gente passa coisas para brotar uma outra pessoa. Ele é um escritor que talvez nem soubesse que era, né? Exatamente, ele é assim, ele vence, ele teve realmente no fundo do poço, está se reerguendo, se reestruturando, ele vai vencer de novo. Com certeza. Ele merece, ele é muito querido, é um fofo. O Júlio é meu sobrinho e eu adoro ele. E quando ele pensou em fazer isso, eu achei que ele devia fazer. Ele é um menino que merece. E para vocês, família, vocês que estão aqui perto dele, como é que é esse momento de assistir ele com essa conquista? Olha, o Júlio é um menino que ele há tempos vem procurando fazer aquilo que ele mais gostou. Que é ele escrever. Obrigado.